Salve, salve pessoal! Aqui é o vereador xerife Paulo Costa. Estou aqui na SEAC, uma escola que vai ser inaugurada aqui na estrada do Jacarandá. Vim verificar aqui as obras, fiscalizar para ver como está o andamento. Vamos lá me acompanhar para ver como está essa obra. Bom, aqui já é um galpão já, está em obras ainda. São pessoas trabalhando aqui no local. Estou fazendo essa fiscalização por quê? Porque sabemos que temos um déficit muito grande de alunos ainda que precisam de vagas. Então com certeza, quando inaugurar essa escola aqui, vai realmente ajudar bastante nossos alunos que estão à espera de uma escola. Bora lá galera! É isso aí, vamos estar acompanhando aí passo a passo essa obra. Porque é muito importante nós como vereador, estar verificando e informando a população que nos pergunta, né? Sobre essa escola aqui do SEAC, quando que ela vai terminar, o que que falta para ela terminar, enfim. Então nós temos que estar aqui presente, verificando e acompanhando as obras aí com os rapazes aí que estão trabalhando também. E é dinheiro público, é seu dinheiro. Então a gente tem que estar em cima aí para verificar tudo isso daí. O campus vai ser muito grande aqui. Vamos aí dando aquela olhada aí nas obras, né? Exato. É, como você está? É, o bom que você mora aqui, né? É. Não, eu moro aqui na verdade. Olha o pessoal aqui, olha o pessoal trabalhando aí, olha o pessoal trabalhando aí, todo mundo aí nessa escola aí. Vamos ter que inaugurar logo, né? Vamos que vamos, né? Tem que inaugurar logo, né? Porque a molecada quer estudar. É isso aí. E no nosso tempo não tinha essas escolas, né? Nem na pegada aí. Olha o tamanho aqui do complexo aqui, olha. Depois vamos descer lá para conhecer também. E é muito bom ver os amigos também trabalhando, né? É. Aqui agora vai ser a área de lazer, a piscina. Uma piscina, uma piscina realmente grande, não sei o tamanho dela, para que ela seja olímpica, mas não é, não acredito. Mas vai ser realmente um complexo bem, realmente adequado ali para que o ensino seja de qualidade. Temos também a área de lazer, não só estudo, mas também uma área de lazer para que eles possam praticar esporte e ter seu momento também de descontração também. Então é isso aí. Estamos mostrando toda a região aqui, a área no caso, para vocês verem melhor ali. E estamos em cima aí para que o mais rápido possível termine essa obra e a escola seja entregue aí para os novos alunos aí realmente aproveitar. E aqui dá para vocês ver aqui a parte de cima aqui, olha. Onde vai ser as salas de aulas também aqui, olha. Esse prédio aí vai ser as salas de aula. Bem grande mesmo. Vamos entrar aqui, olha, na rua lá de baixo também. A entrada principal fica no Jacarandá, mas vai ter outra entrada lá embaixo. Então é bem grande aqui o complexo mesmo. E vamos estar sempre acompanhando, vamos estar sempre vindo aqui verificando, vendo o desenvolvimento aqui dessa obra, para que vocês fiquem sabendo. Depois que vocês entram no meu canal, curtam também, para que a gente possa realmente divulgar e mostrar para aqueles pais e mães que não têm a possibilidade de estar vindo aqui ver esse desenvolvimento aqui da construção. Tá bom, pessoal? Então a minha função é essa. Passar para vocês tudo o que está acontecendo sobre área pública. É seu direito de saber. E aqui no SEAC também, olha, a nova escola aqui, tem essa rampa aqui para as pessoas que têm algum problema de deficiência, cadeirantes. Então vai ter acesso a todo o complexo da escola aqui, olha. Como vocês veem, tem cor de mão. Tem essa rampa aí que pode estar aqui na escada também. Então assim, pensando na acessibilidade aí da população, a escola vai poder atender a todos, tá bom? Não vai ter aquela situação de um cadernante ou alguém com alguma deficiência, não conseguir acessar os blocos aqui da escola. Então ficou bem acessível, com a minha conferência aí. Ressualmente aí, está tudo certinho aí. Beleza, pessoal? Vamos seguir aí. Tem bastante matéria ainda para mostrar. Salve, salve, pessoal. Aqui é o vereador Xerê Paulo Costa aí. Estamos continuando aí nossa fiscalização. Agora estou na parte de baixo. Estava na outra complexa, agora vamos estar aqui mostrando como vai ser a estrada de algas aqui também. Já pode se dizer e já está uns 60% ou mais de obra encaminhada já. Ou pode já dizer uns 70%, né? 70%. Agora falta mais acabamento e depois colocar uma mobília. Vai ficar realmente nota 10. Então vamos entrar aqui. Aqui é a entrada do portão, onde vai dar as salas de aula também. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Esse aí é o corredor de salas aqui. Deixa eu ver se tem alguma porta aqui aberta para mostrar. Aqui na verdade é o banheiro. Aqui vai ser o banheiro. Está em obras aí, então está legal. Mas está ficando legal aqui a obra aí. Aqui, tem aqui para o outro andar aqui, a escada que vai dar para o outro, as salas de almas. Vamos subir daqui a pouquinho, vamos até o final acompanhando tudo. Mais banheiros aqui. Banheiros aqui. E a parte de baixo aqui vai ser mais a área de iniciativa. Aqui é mais os banheiros, as salas de iniciativas. Vamos até o final aí para... Então bora lá, galera, subindo aqui. Corredor com salas de aula, igual lá no outro complexo. Hoje tem alguma sala aqui aberta. Aqui é a sala. Aqui vai ser o tamanho da sala de aula. Então são várias salas aqui. Tudo novinha aí. Novo almoço. Está fazendo uma matéria mostrando tudo pronto. É para vocês conhecerem. E aqui o corredor tudo, só sala de aula. O final também. Temos bastante sala de aula aqui. Isso aqui é estilo uma escola igual o CEL, que era usado lá em São Paulo e em alguns municípios. Uma escola de período integral, com educação, com ensino bem melhor. Onde os alunos vão ter... vão ser assistidos, né? Aqui, vai ser o local aqui. Onde vai ser confeccionado, feito as merendas dos alunos. Vocês passam aqui, ó. Aqui onde vai ser a cozinha. Onde vai fazer a merenda dos alunos aqui também. Agora vou mostrar aqui ao lado a dispensa. Tem aqui a dispensa, onde vai ser guardados os alimentos. Aqui vai ser guardados os alimentos. Os alunos também. Então vamos estar agora encerrando aqui a nossa matéria. Então vamos estar encerrando aqui a minha matéria aqui. Onde eu fiz a fiscalização nessa escola aqui na Estrada do Jacarandá. Está realmente a produção aí bem acelerada também. Estou fiscalizando, passando tudo para vocês. Acompanhando também as mães que realmente querem que seus filhos venham estudar aqui também. Então, um abraço. Não deixem de compartilhar esse vídeo. E também não deixem de fazer o seu comentário e suas sugestões e suas críticas. Um abraço para o seu amigo xerife.